Descubra agora coisas incríveis sobre animais que você não sabia. Parte 3 O mundo animal é mesmo surpreendente e às vezes até um pouco estranho. Agora você irá descobrir alguns fatos interessantes sobre os animais que vão te deixar de boca aberta. E se você gostar do vídeo, deixe aquela curtida, se inscreva no canal e deixe um comentário sobre o que você quer ver aqui em Edu Tretas e Soluções. Então, segue o vídeo! Os tamanduás são animais mamíferos que se caracterizam pela presença de um focinho típico, alongado e estreito, terminando em uma boca pequena. Eles também possuem uma longa língua que utilizam na captura de insetos. No mundo, existem quatro espécies, ocorrendo três delas no Brasil. Tamanduás não possuem dentes, mas suas línguas são extremamente pegajosas e podem crescer até dois metros de comprimento. As girafas são mamíferos nativos do continente africano. Possuem línguas que podem chegar a 45 centímetros de comprimento, sendo muito importantes para agarrarem as folhas das quais se alimentam, pois são animais herbívoros. As girafas são animais grandes, possuindo um tamanho de cerca de 5,7 metros de altura, sendo que os machos são maiores que as fêmeas. E o peso desses mamíferos varia entre 1180 quilos e 1930 quilos. Sua pelagem apresenta um padrão característico, sendo possível visualizar várias manchas em tons de marrom. A coloração das girafas é importante no processo de camuflagem, sendo que os padrões são diferentes em cada indivíduo. Elas vivem em grupos que apresentam cerca de 10 a 20 indivíduos. Contudo, você também pode encontrar grupos maiores ou mesmo indivíduos isolados na natureza. As girafas não bebem água todos os dias, são animais rápidos, com uma velocidade que varia entre 32 e 60 quilômetros por hora. As girafas dormem em pé, mas também podem se deitar. Eu também já cheguei a dormir em pé, de tão cansado que eu estava. E você, também? Comenta aí pra mim se algum de vocês já se sentiu tão cansado que chegou a dormir em pé. Você sabe a diferença entre crocodilo e jacarés? Não vai me dizer que você pensava que eram a mesma coisa. As principais diferenças são o formato do focinho e a disposição das presas. O focinho do crocodilo é mais afilado e alongado quando comparado ao do jacaré. O jacaré. Existem espécies tanto em água doce quanto em água salgada. O quarto dente de cada lado do maxilar inferior permanece visível mesmo quando o animal está com a boca fechada. Além disso, possuem dentes inferiores e superiores alinhados. O jacaré é encontrado apenas em ambiente de água doce. No Brasil, encontramos seis espécies de jacaré, o que torna o país o maior em diversidade desses animais no mundo. O quarto dente de cada lado do maxilar inferior dos jacarés permanece escondido em reentrâncias e só fica visível quando o animal abre a boca. Além disso, diferentemente dos crocodilos, os dentes inferiores e superiores dos jacarés não são alinhados. Outra diferença é o focinho largo e arredondado. Agora que você sabe a diferença, que tal rever as imagens do vídeo e tentar reconhecer quais são os jacarés e quais são os crocodilos? Está gostando do conteúdo? Então, junte-se à família Edu Tretas e Soluções, se inscrevendo no canal para não perder mais nenhum vídeo. Você também pode ajudar muito a nossa família, curtindo esse vídeo e também compartilhando com seus amigos. Além de mudarem de cor, os camaleões podem mover os olhos separadamente e olhar em duas direções ao mesmo tempo. Seu cérebro consegue associar as duas imagens recebidas. Os olhos podem gerar em até 360 graus. A maioria das espécies conseguem mudar a coloração da sua pele em 20 segundos. Isso ocorre devido à sua camada mais externa da pele que contém células especiais, chamadas cromatóforos, que realizam esta mudança. Os tons e as circunstâncias para que ela ocorra variam entre as espécies, podendo ser para camuflagem, alguma resposta social ou as mudanças das condições ambientais. Geralmente, as cores mais escuras aparecem quando estão irritados ou querendo amedrontar outro indivíduo. Quando cortejam as fêmeas, ficam mais coloridos, com cores mais claras. É comum serem comercializados como animais de estimação em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Eu, particularmente, sou totalmente contra esse tipo de comércio. E você? Os morcegos são seres envoltos em crenças místicas e, às vezes, podem causar medo nas pessoas. Muitas delas acham que esses animais se alimentam apenas de sangue ou que são envolvidos em magias com bruxas, vampiros e até mesmo são associados ao super-herói Batman, o Homem-Morcego. No entanto, bem longe de serem os vilões da história, os morcegos são criaturas capazes de dizimar uma série de insetos que atacam lavouras e, assim, manter uma plantação bem cuidada sem o uso de pesticidas. Dessa forma, os morcegos polinizadores e os predadores de insetos auxiliam o mercado que movimenta bilhões de dólares por ano, o da agricultura. Os morcegos não se alimentam apenas de sangue. Das 180 espécies de morcegos que existem no Brasil, apenas 3 delas se alimentam de sangue. Alguns morcegos preferem se alimentar do néctar, das flores e do pólen. Grande parte dos morcegos brasileiros preferem insetos. Já a maioria ao redor do mundo se alimentam de frutos. Como todas as criaturas vivas, o morcego faz parte de uma cadeia alimentar que harmoniza o ambiente. Embora o vírus da raiva seja a principal doença relacionada aos morcegos, as pesquisas em diversidade mostram que menos de 30% dos bichinhos apresentam o vírus. Os morcegos possuem um sistema de radar conhecido como ecolocalização, que serve para detectar a distância e a posição dos objetos ou corpos ao redor deles. Geralmente, possuem o impulso de fugir dos seres humanos, por reconhecerem o perigo nessas interações. Ah, e não podemos esquecer que os morcegos são os únicos mamíferos que podem voar. Viu só como são interessantes esses animais? Diz aí nos comentários se você já conhecia tudo isso. Ah, estou deixando também aqui na tela final algumas sugestões de vídeos especialmente para você. Se você chegou até aqui no final, quero deixar um grande abraço para você. E continue com a gente. Tem muito mais vídeos, muito mais novidades. Sempre aqui no canal Edu Tretas e Soluções. Um grande abraço e fui! Tchau!